E nas nossas coincidências que não existem, hoje é um dia para lado especial também. É uma figura ali, Francisco de Paula faz aniversário, nasceu no dia 27 de março. Seu filhão que eu passei em 62, se você quiser agora o colônia, não precisa. Mas foi no século XVI, no século XX. A gente fala de oração hoje, o tema já está rondando há muito tempo, porque eu acho que ele é talvez o mais importante tema que a gente tem que lidar nas nossas vidas. É uma coisa que aparentemente é tão corriqueira, tão simples, que todo mundo sabe o que é. E eu cada dia tenho mais certeza do quão profundo, o quão infinito, o quanto eu não sei de você. Então, como tudo que a gente faz aqui, hoje é mais um aprendizado, é mais uma conversa de conjunto, que a gente vai buscar apontar, não chamar assim, não vestimos nem parâmetros, mas apontar pontos de orientação para a nossa caminhada, mas uma caminhada prática. E Francisco de Paula foi basicamente um homem de oração. Um dos maiores médiuns que já passou nesse planeta. sobre a capa de um filho católico, que criou uma ordem, ainda hoje existe, chamada Ordem dos Mundos. Mas eu até recomendo muito que se leia a história dele, porque, apesar de que toda história tem uma lenda que a enriquece, a gente ainda assim vai ver ali a presença de uma das grandes figuras que passou e com uma importância muito grande na sua passagem para o mundo, inclusive histórica. Nós já tivemos a oportunidade de fazer aqui uma conversa com Francisco de Paula, talvez alguns de vocês não tenham estado, então vale a gente pegar dois minutinhos, porque ele com a sua presença, que durou e viveu 91 anos, Imaginando isso no século XI, no século XVI, alguém viveu 81 anos, era uma exceção da forma como a sociedade estava lá expressa. Ele teve um trabalho que começou se recolhendo. Ele foi inicialmente um eremita, que orava dentro de uma caverna sozinho. Nasceu com profecias, a sua mãe e seu pai, que eram estéreis, tiveram uma prisão, a mãe especificamente com Francisco de Assis, e por isso o nome dele é Francisco. O nascimento dele se dá com fenômenos físicos de luz, que eu sou recuperado da casa. A própria concepção dele, a gente até brinca, né? Os pais não tiveram nem intenção de ter um relacionamento íntimo e tranquilo, porque foi tanta luz que saiu que a aldeia inteira bateu na porta para saber o que estava acontecendo. E o pai saiu, peraí, não inventou. Naquele dia estava sendo concebido Francisco de Paula. E também no seu nascimento a mesma coisa. E ele tem a idade, se isola numa caverna, fica orando ali e não faz mais nada do que isso. Para provar força da oração, a ele vieram se juntar com seus companheiros futuros. E, no primeiro momento, eram poucos e todos faziam uma única e exclusiva coisa. Orar, trabalhos, é claro, normais, construção de um templo, que era um trabalho, enfim, direito de trabalhar na terra, mas basicamente, basicamente oração. Isso transbordou, imediatamente, em livros escuros. A forma de santidade cresce. Cresce tanto que o Francisco de Paula se torna uma figura divina. Entre aspas, eu olhando isso no outro fundo, social-político. Vai ser importante para jogar na cara dos príncipes, à época, o que se fazia com a população. Não é pouca coisa linda do lado para cá. Mas, com a sua mediunidade de efeito físico, o editor transformava isso em atos concretos. Como, por exemplo, na frente do rei de Nápoles, uma vez, que ia dar ele um tesouro, porque, com medo da sua presença. A história é muito rica. Nós não estamos falando sobre ele hoje aqui. Ele pega uma das moedas que ele dá e faz assim com a moeda. A moeda quebra e sai sangue da moeda. Isso é ter o sangue do povo que você escolhe. Cobrando os seus empaixos. O povo fazendo todas. Ele vai, a pedido do rei da França, com uma conjunção política com o Papa, levado, obrigado a ir para lá, porque o rei tinha um rei muito complicado. Teve um AVC que estava às portas da morte. Juro que ele, com a fama de curador, fosse levado para lá para curá-lo. Ele cura a alma do rei, não a doença física. E esse rei depois deixa para os seus filhos, e os filhos assim o seguem, porque ele ainda permanece encarnado, ainda vendo o filho desse rei, numa modificação, ainda que leve, de conduta em relação ao povo na França, que vai orientar depois alguns pensamentos que surgem em relação à igualdade, em relação a uma visão social mais humana, do ocidente. Então é uma cultura ímpar. E ele, com o Padre Pio, se definia como alguém que orava. Tudo simples o trabalho dele era orar. Caramba, eu nem estava pensando na história do nascimento. Hoje, dia 27 de março. Hoje à noite, eu repito, essa veta está me levando alguma coisa. Então, depois de fazer a cola que eu vou utilizar aqui, depois eu vou usar uma palinha, quando eu acabei de fazer, imagina se tem alguma coisa, eu fui lá lembrado, será que é isso ela? Outra coisa, hoje nós começamos um mês, essas duas telas acesas aqui, a lua nova nos traz um novo mês na visão cabalística, um mês importantíssimo, chamado mês de mensagem, que é o mês de áries. Na astrologia solar já começou, mas na astrologia solenonar, na cabalá, começa especificamente na lua nova, as mudanças, às vezes, acontecem durante a cada lua nova. e nós saímos um mês também muito importante para entrar no mês de alimentação. Então, eu acho que também tem tudo a ver com nós, hoje, com alentos sobre oração, no aspecto que a gente colocou, que parece até um pouco agressivo no tema da conversa, oração liberta das amarras das religiões. Porque uma das coisas, começando um pouquinho, avançando um pouco, hoje, a nossa concepção de oração está muito ligada àquilo que as religiões organizadas nos ensinam. nós perdemos um pouco o fio de ligação, o que seja a oração efetivamente na sua origem, o que seja ela na sua expressão. Não que as religiões sejam absolutamente vulneráveis, não. Toda a religião organizada, com o motivo da obra humana na sua evolução, a oração tem aspectos que são positivos, importantes. Mas o fato é que a instituição, e vamos entender o porquê, quando toma posse desse processo que nós vamos chamar de oração, e a gente vai tentar chamá-la aqui de outras formas, para que eu possa entender, ela restringe isso a uma realidade muito próxima daquela que nós, na verdade, estamos querendo nos libertar. E a própria oração passa a ser utilizada apenas por um percentual muito pequeno da sua capacidade. E isso a gente pode dizer sem receio nenhum. Qualquer, escolha uma tradição religiosa, escolha uma tradição espiritual, todas elas, quando se institucionalizam, institucionalizam a oração, procedem de forma semelhante. O que a gente vai querer ver hoje aqui é o contrário disso. Que seja a oração como algo que jamais esteve ligado, não deve, não esteve, nem deverá estar ligado a um conceito que seja vinculado a uma religião organizada, a uma tradição espiritual organizada. Não é. Por quê? Não vamos acolher uma. Hoje preciso dela mesmo, que a coisa seja bem legal. Isso aqui foi escrito ontem à noite, no Patrão 690 aqui, não é nada a ver. Só está aqui no rascunho. É o rascunho de contador. É, na verdade, oração, eu tenho um quadril desse quadril hoje algumas vezes. Ela é um dom natural, vamos começar da forma mais simples. Ela é uma qualidade natural do ser humano. Mas como? O que que seja isso como qualidade, como os dois naturais que nascem, que existem na natureza humana? Porque, na verdade, a oração, e agora a gente já só entrando um pouquinho mais no conceito, um pouquinho mais profundo, ela é, sim, um dom natural, uma qualidade natural, mas é uma função também da criatura humana, que nós todos somos. Quando falamos criatura humana, a gente está resurgindo, mas isso pode se estender à natureza inteira. É uma função da criação poder se conectar com o seu Criador. E a oração nada mais é do que esta conexão possível, e muitas vezes utilizada, das criaturas com a sua fonte criadora. Nós fomos criados com expressão e semelhança da divindade, jamais desconectados dela. Aqui, uma coisa muito simples, a divindade, aqui a criação, universos, pessoas, tudo aqui misturado nessas duas figuras, e jamais estivemos divorciados dela. Essa visão de que nós estamos aqui, e Deus está ali, e que há de uma distância, é apenas um déficit de percepção. O processo que nós chamamos de oração é o processo que nos conecta à divindade. E aí, eu vou deixar essa história aqui desenhada, parcamente desenhada, para que a gente entenda o que seja efetivamente essa conexão. Bom, vamos lá. Eu vou pegar essa aqui várias vezes. Orar, portanto, fazer uma oração, seja de que forma a gente faça, é um modo de nós fazermos um movimento em direção à divindade. Só que, eu diria isso com pouco medo, com muito receio de errar, quase nós todos imaginamos isto aqui. Que nós estamos aqui, e a divindade está lá, e que você quando reza e acredita que a oração tem algum poder, você faz algum movimento de você para fora de você, onde aqui está Deus e aqui está a criatura. Essa é a nossa visão. E as religiões organizadas acrescentaram um dado novo nesse processo, o mundo restritivo. Quando surgiram as instituições religiosas, quando surgiram as estruturas que se apoderaram, quando falam em estruturas que se apoderaram, é a reflexo do ego morando desta fonte de contato, essa história de se falar com a realidade divina passa por uma estrutura sacerdotal. sacerdotes, ritos, rituais, processos que são colocados e interpostos entre a criatura e o seu Criador, e que passam a ser embutidos ou introduzidos na noção que a gente tem desde pequeno, quando nasce, quando encarnaça, a gente acredita na encarnação, de como deve ser a conexão com o nosso Criador. Se nós somos católicos, a gente vai entender que a nossa oração passa por uma visão sacerdotal, e deve passar por rituais, por isso, por aquilo, para que chegue a Deus, por santos, por... Se nós somos evangélicos, de alguma outra forma, se nós somos, enfim, qual seja a nossa tradição religiosa, apesar de nem todas elas tenham sacerdotes organizados, desculpa, personificados em pessoas, essa conexão, essa interposição pode ser sob a forma de rituais policiais, de obrigações a sermos. Então, aquela conexão que nós temos, aquela função natural que é da criatura, fica, primeiro, numa concepção completamente errada, em que se percebe um Deus que esteja fora da sua criação, exterior a ela, comandando essa criação com determinadas regras e leis, e que nós, aqui, temos a oração como um petitório, como uma forma de pedir bênçãos, pedir graças, pedir... Enfim, alguma coisa que nós queiramos ou precisamos, mas que vai depender quase sempre, dependendo da forma como nós estejamos socialmente ou culturalmente inseridos nisso, sejamos católicos, espíritas, judeus ou o que seja, muçulmanos, num processo, que eu vou chamar de sacerdotal para simplificar, apesar de muitas vezes ele não passar especificamente como uma pessoa de um sacerdote, mas aqui estão incluídos ritmos, rituais, o que fazer, o que não fazer, para que a sua oração seja aceita. Esse é o processo como nós temos hoje a oração apresentada de uma forma geral humanitária. O que isso leva? Leva, primeiro, a que muitas criaturas permaneçam nisso aqui a vida inteira, e tenha uma sensação, e essa sensação é muito maior do que qualquer outra, de que a resposta a esse processo é alta. E vai depender de quinhentos fatores. Se você cumpriu os rituais direitinho, se você rezou tantas vezes, se o sacerdote levou lá a sua prece, fez o seu pedido ou a sua oferenda, e, na maior parte das vezes, com pouca crença de que essa resposta possa acontecer. Os nossos movimentos, portanto, são externos ou direcionados ao exterior, isso aqui é uma descrição, se baseiam em ritos, em estruturas vinculadas às religiões organizadas, e, na maior parte das vezes, pouquíssimo baseadas numa certeza, numa fé, numa percepção de que o que eu estou fazendo é algo real, e muito mais como algo tradicional e quase que espontâneo, é tão natural que as pessoas fazem. É muito conhecido, vou fazer um parênteses aqui, histórias de pessoas que são ateias, e que, num determinado momento de desespero, a oração surge, como se fosse algo que brota naturalmente do espírito. Isso é tão natural, mas é tão reprimido e tão reestruturado num processo pouco efetivo em todas as religiões, isso tem um outro tipo de fruto. A criação de um desinteresse, de um desacreditar completamente em que isso seja uma realidade, nas pessoas que são mais intelectualizadas, culturalmente mais inseridas dentro da visão humana do que seja cultura e intelecto. Ateus, que não acreditam na oração, geralmente são pessoas que têm um grau de cultura, um grau de conhecimento um pouco acima das outras pessoas. Esse é um outro fruto que dá. Porque as estruturas egóicas, que se apresentam sob a forma das tradições espirituais ou das religiões organizadas, que tomaram posse deste processo natural e fizeram servir a elas e não a função com que elas, a gente está falando aqui, como sempre, sem ser dono da verdade e sem falar da forma absoluta, mas servir a elas e não a função com que elas originalmente foram, certamente, estruturadas pelo dinheiro. Vamos voltar a palavra função, para a gente procurar definir um dono, fora de tudo que a gente imagina que seja oração, algo que seja mais compatível até com os tempos que a gente vive hoje. Eu vou tomar uma liberdade de falar em função em termos matemáticos. Oração, na verdade, tem um grau, porque a gente pode usar a função como dono, como tudo, mas algo que possa funcionar matematicamente. Uma função, em termos matemáticos, é algo que sai de um conjunto que é um somatomínio para um contradomínio. E cada ponto aqui, dentro desse conjunto, tem um reflexo dentro daquele outro, um contradomínio. Oração, se nós orarmos só por esse aspecto matemático, é uma função, porque cada movimento que eu faça... Agora, só para que a gente possa dar uma coerência com o que eu estou falando. Eu estou falando de oração, agora, como um dom natural e ainda inserida dentro do contexto em que a gente vive. Porque dificilmente nós estaremos orando fora de um processo que a gente aprende. Ou a gente tem orações que a gente sabe de fora e repete, ou a gente tem orações que a gente cria, ou a gente fala a oração, ou a gente pensa. Isso continua valendo. Mas, de toda forma, agora eu estou abordando isso, afastando o que as religiões impunham em relação a ela. Cada movimento que eu faço dentro de mim, direcionado à divindade, eu faço um movimento que vai ter uma correspondência num outro conjunto, num contradomínio, que é o espaço ou o universo onde essa oração vai ter um efeito. E aqui está uma primeira verdade que nós temos que... verdade, né? Uma primeira noção de aproximação de verdade que nós temos que levar em conta. Oração é muito mais do que nós pensamos que seja, e não existe oração sem resposta. Ok? Depois a gente tenta complementar isso. Portanto, até mesmo em termos matemáticos, oração é uma função. Porque dentro do conjunto das criaturas, tudo que elas movimentam em termos de força tem uma correspondência e essa correspondência tem um efeito no cosmos e na nossa vida. Só que, na verdade, nós, apesar de que ainda vivamos assim, nós não estamos. O universo não é um universo que existe um Deus lá fora, Criador, e que haja uma criação completamente separada. Nesta visão do universo, ela... primeiro que, na verdade, ela nunca foi uma coisa que os grandes sábios, os grandes avatares, nos comunicaram com ela. Seja Krishna, seja Buda, seja Moisés, Elias, Jesus Cristo, vamos erradiar para todos os santos, todos sempre perceberam, por experiência, por vivência, e talvez até por já trazer esta consciência quando vieram ao nosso mundo, de que a criação, ela não está estruturada da forma como a gente acredita, e a gente continua, repito, agindo como se fosse assim, a maior parte das vezes. Deus estivesse lá e nós estivéssemos aqui. Na verdade, a criação é algo que, ao mesmo tempo que ela transcende, ela tem uma imanência, e nós todos somos criaturas que estamos inseridas, como se esse grande círculo aqui fosse... Deus, imagina se a gente pudesse representar assim? Isso é quase que uma ousadia. E todas estas bolinhas aqui, imagina que a gente pudesse multiplicá-las ao infinito. Fossem os universos, e dentro disso outras tantas coisas que são os componentes desses universos, entre os componentes, nós. Tudo isto inserido dentro de uma realidade. Hoje, Simone, está na moda, que eu até não gosto de usar de mim muito não, porque a palavra gráfica tinha um pouco do sentido. Mas a Casa de Padre Pio tem uma entidade holocêntrica, em que o centro está em tudo. Eu diria holônica ou holográfica. E estamos inseridos numa realidade onde não há essa percepção de que existe algo aqui e outra coisa fora daqui, que é completamente errônea. Ela já está hoje estruturada em termos teóricos. Ela foi vivida por todos os grandes mestres e abatares, e começa a ser vivida, graças a Deus, pelas pessoas como nós, comuns, que, aos poucos, vão entrando dentro desta percepção e se valendo daquilo desta percepção, desculpem, nos propuncionam. Portanto, essa realidade é holônica, é holográfica, holográfica, holocêntrica, o que seja. Desculpa, deixa eu ver se eu estou obedecendo a minha regra. E toda oração, portanto, toda oração é um movimento de conexão. E aí começa a entrar essa palavra de um outro, a gente falou do lado nisso, de conexão com a realidade em que nós estamos inseridos e da qual não temos consciência permanente nem total. Na verdade, para muitos de nós existe uma inconsciência completa da existência e da realidade em que nós estamos inseridos. Quando eu faço uma oração, ainda que eu pense que eu estou dirigindo ela a um Deus externo, agora que vai ser... Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir isso. Porque muita gente fala assim, Deus está dentro de nós, né? É verdade. Deus transcende a nós. É verdade também. Como é que eu consegui essas duas afirmações aparentemente paradoxadas? É racionalmente muito difícil de fazer isso, mas eu vou tentar. Eu vou tentar explicar o que seja o movimento de conexão da oração. Aliás, é o seguinte, a palavra reza, o hebraico tem rezo, o que rezo tem a raiz de rezo é conexão. Na verdade, a oração, tudo que nós fazemos como oração, é nos reconectarmos a uma estrutura que está ali, vibrando a nossa volta, que nós é que criamos as defesas e nos separamos dela. Nós nos reconectamos com esse dom que não vai nos abandonar nunca, que é o poder de orar. E com esta função, que quando eu faço este movimento, eu estou fazendo um movimento de conexão com esta realidade, estou me reconectando a ela. E isto tem efeito. Sempre tem. Na verdade, quando eu rezo, eu faço uma espécie de olo no movimento. Deixa eu ver na minha cola aqui, desculpe, eu não sei. Eu fiz um desenho aqui. Veja aqui. Aqui está o universo e agora eu vou botar apenas uma criatura. Só para simplificar. Qualquer um de nós. E um dia resolve rezar. Resolve fazer essa conexão. E eu espero, pela introdução que a gente fez, ainda que a gente possa utilizar um armário, um pai nosso, um chumar, ou qualquer outro experimento que nos é dado, que a gente faça com a consciência de que não é o ritual que está me levando lá, nem é o processo em si. Isto é só um meio. Quando eu faço um movimento na oração, eu não estou fazendo um movimento para fora, mas também não estou fazendo um movimento, desculpe, só para fora, mas também não estou fazendo um movimento só para dentro. Porque tem muita gente, não, quando eu olho, eu estou olhando dentro de mim, Deus está dentro de mim, então eu estou pedindo para Deus dentro de mim. Isso também é uma bobagem, é uma separação. Só que com um sinal contrário. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o que a gente chama de olo no movimento. Olo no movimento significa, onde é que eu estou aqui? Dentro de mim sai um padrão vibratório que não saiu de mim, ele percorreu com a força, o potencial, porque a oração tem força, tem potencial, tem frequência. Tudo o que tem e que caracteriza a energia. Porque a oração, quando a gente faz essa conversão, é uma emissão de energia através de um canal permanente, porque eu estou inserido nele. E quando eu faço essa movimentação aqui, eu faço um olo no movimento que depois vai voltar para dentro de mim e através dessa estrutura dentro de mim, que é a mesma que está aqui fora, há um grau de resposta. Com certeza que não deu para entender nada, mas a gente tentou. Esse olo no movimento se faz em muitas dimensões. A gente tem um quadro de duas dimensões aqui pela nossa frente, mas esse olo no movimento é, eu lanço essa conexão, na verdade eu já estou inserido dentro dela, nesse universo multidimensional. Essa força faz os seus caminhos, cada oração tem uma intenção, cada oração tem uma estrutura, você está pedindo alguma coisa, agradecendo, você está tentando entrar em contato por alguma razão. Essa estrutura faz o seu caminho e nesse olo no movimento, você tem como se a gente saísse dessa dimensão e volta através do seu centro, nesse olo no movimento que tem uma dimensão que não é apenas as duas, oestequista, a polícia Malolo, traz uma resposta e nos reconecta, quando a gente faz isso direito, com a divindade onde nós estamos inseridos. Porque nós jamais estivemos separados dela, não estamos separados dela, e o nosso processo de oração é apenas reconectarmos esta consciência. Não é uma reconexão que se projeta no espaço, no canal, no tubo condutor, que Deus está lá longe e a gente tem que alcançar. Não, é um movimento, por isso a gente chama de olo movimento, que ao mesmo tempo que ele está dirigido a uma estrutura, vamos chamar assim, transcendente a nós, ele atua de uma forma imediata, internamente, e o processo aqui se completa, e quando ele é realizado com consciência, ele se completa mesmo. Usando... Bom, tem uma coisa que eu vou descreender aqui, né? Mas quando a gente ora por um santo, por exemplo, pedindo, não diretamente a essa consciência, eu estou pedindo a um santo intercessor. A história é a mesma. Só que como eu, sem esta consciência, eu estou pensando lá quando eu peço ao santo, eu estou dirigindo ao santo para ele pedir a Deus, né? É assim que a gente faz, né? Nossa Senhora intercede por mim. Real, isso existe, existe a intercessão, mas como é que é a figura da intercessão? A intercessão... Posso pagar aqui? Vocês querem que eu deixe aqui, porque eu posso tentar colocar aqui no cantinho. Mas isso aqui para mim não está explicando nada. Mas tudo bem. Vamos ver um pouquinho, gente. Estou vendo uma chegada assim, que eu estou contraindo... Agora eu estou segurando aqui, tinha mais coisas aqui que eu não vou falar. Quando eu tenho pedido a um santo, eu penso lá quem vai pedir a Deus, na verdade não é isto aqui que está acontecendo. Na verdade o que está acontecendo é, dentro desta mesma realidade, eu estou aqui e o santo está ali. Eu faço uma partida de um olo-movimento, achando que eu estou direcionando lá para fora, mas esse processo, a própria lei refrata, traz para dentro da consciência o santo, geralmente alguém que a consciência dele já está desperta, então eu posso dizer a vocês que o santo me logra a nossa consciência também, seja qualquer religião. e esse santo faz a completude desse movimento aqui. O olo-movimento, porque ele está tão conectado, essa separação aqui é só didática. Quando eu faço o movimento ao santo, eu estou fazendo a Deus, apesar de pensar que estou fazendo ao santo. Porque a consciência daquela criatura santificada faz completar esse olo-movimento, da mesma forma como está aqui, aparentemente passando por um terceiro, mas, na verdade, esse terceiro está em plena conexão com essa realidade maior e, portanto, é capaz de agir como um canal ou como uma estrutura de consciência que sufre a nossa imperfeita concepção da realidade momentânea. Portanto, não é proibido orar para santo. Desde que a gente tenha a consciência de que o santo, ao receber um pedido, até pode acontecer. Recebe uma onda mental, eu vou trabalhar isso, eu vou completar esse olo-movimento, eu vou interceder, e pela intercessão eu consigo mexer muita coisa. Intercessão é algo muito sério, mas não é o nosso tema de hoje. Está longe um pouco a nossa conversa. Mas o fato é, quando se faz uma oração passando por um terceiro, se esse terceiro é realmente um santo na verdade, ele completa esse olo-movimento como se tivesse, como se nós tivéssemos a consciência, porque ele até aterá por nós. E ele faz com que a resposta aconteça. linda da divindade. Quer ver o exemplo disso? Nenhum santo, nenhum santo verdadeiro diz, eu te curo. Ou eu vou te curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nenhum deles. Falando de um hoje. São Francisco de Paula era calabres. Todo calabres tem um sangue quente. Se você queria ver São Francisco de Paula nervoso, era chegar para ele e dizer para ele que ele era um curador, que eu queria que ele fizesse aqui, ele saia dos sapatos. Porque ele sabia que não era ele. Ele sabia que naquele momento ele estava sendo um canal, ainda que esse conceito de olo-movimento não tenha nada a ver. É outra coisa também. Isso aqui é só para a gente estar conversando. Isso aqui não precisa ser decorado nem entendido por ninguém. É só uma percepção para nós entendermos que estamos inseridos nessa realidade. E Francisco de Paula não tinha nenhuma consciência disso, só que ele sabia. Não sou eu. Jesus falava isso. Vocês não vão ver nos evangelhos nenhuma citação. Jesus não fala, eu vou te curar. E assim todos os santos. Ele sempre diz, o ator afético ou o que você disse, se movimentou com aquela passagem, por exemplo, do Santu Leão, Romano, que é uma das mais lindas que existe, que é onde ele mostra que a fé pode estar em qualquer, ele mostra aos seus companheiros que, como precisava ser, como a gente ainda hoje pensa, precisa ser católico, precisa ser espírito, precisa ser judeu para poder ter relação com Deus. Olha a distorção que a religião nos impõe, de cara. Não é? Se você não está, não aprende os cinco, vamos olhar teoricamente para nós mesmos. Se não leu os cinco livros de Kardec, não sei o que, não está ali, não é verdade. Caramba! Se não leu o Corão, não é verdade. Se não entende o que está na Torá, não é verdade. Ninguém entende nada do que está ali. Jesus, quando ele vê o Santu Leão, ele faz um contraponto de mostrar, olha aqui. Chegou um Santu Leão, aborda ele, que já era alguém famoso, como um curador, apesar de nunca ter se admitido como, até porque, na verdade, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que era esse óleo do movimento que passava pela consciência crítica dele, onde a divindade estava plena, e se completava numa resposta à fé daquele que estava se movimentando. Aí entra em jogo uma das coisas importantíssimas para que as nossas orações cumpram a sua função. Tenha um potencial que as movimente, que as leve a fazer o óleo do movimento. Fé barra certeza. Porque se não existe risco, o potencial é fraco, e todos os movimentos vão ser extremamente fracos. a consciência vai ter resposta. Lembra da história da função? Terá alguma. Mas também não é aquela história que a gente quando acha que Deus está fora, isso desanima pra caramba. Tudo tem resposta, mas pode ser aquela diferente daquilo que nós pedimos. Deus é sábio, então Deus dá uma resposta, mas não é aquela, que é dar o que a gente precisa. Mas com todo respeito. Muitas vezes é isso que acontece mesmo. Mas botar a culpa nisso de um ser externo? Não. Porque toda oração mexe forças, e quando a gente tem consciência, a gente consegue mexer as forças de tal maneira que o que a gente precisa está conectado absolutamente com a realidade divina, e não é de uma forma como a gente fez assim, então deixa acontecer porque Deus assim quis, então eu vou me exiginar abaixo a cabeça e vou. Esta conexão com a realidade divina que a gente precisa é uma transcendência às estruturas que nos limitam. A gente volta a isso já. Deixa eu continuar com o sentido. O setorão chega e pede, olha, eu tenho um servo na minha casa que eu gosto muito dele, que é uma pessoa da minha família, e ele está muito doente. mas eu sei que o Senhor pode curá-lo. E Jesus fala assim, como? E o servo diz, basta que o Senhor diga uma palavra, isso não precisa ir na minha casa. Aí Jesus olha para todo mundo, parece um sabendo do santurião. Um santurião, um soldado romano, um menino do povo, mas um mundo de fé igual a essa, aonde eu estou andando? Você vai para a sua casa, porque o teu servo está curado pela tua fé. Ele não falou, vamos curá-lo, né? Todos os movimentos dele, parece assim, eu não vou te curar, ele parece assim, pega o paralítico, levanta, anda, pega a tua coisa, vem, abre o seu olho, vê. Todo o órgão movimento, de conexão com Deus, proporciona respostas, muito além daquilo que nós nos achamos, até mesmo merecedores. Eu falei essa história, para a gente às vezes se resignar, e achar que Deus dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Porque a gente não precisa mudar o que a gente quer. A gente precisa saber como nós estamos para pedir aquilo que a gente quer. Não sei se eu estou sendo claro. Porque eu posso sim pedir aquilo que eu quero, desde que a minha estrutura interna esteja completamente embasada em algo que me desincube do ego. porque eu posso querer muitas coisas, mas se eu quero muitas coisas com a visão egóica, é igual de eu querer uma coisinha de nada com a visão egóica. Eu não sei se... Eu posso querer muito. A visão egóica é o que atrapalha. Querendo muito, querendo pouco. se eu estou olhando no ego, e o ego o que quer? Eu quero só para mim. E ser uma obra de um centavo. Se eu estou atrás dela, para me valer dela só para mim, eu estou me rascando nesta lei, que não vai me dar atenção. Isto há algum movimento, pode até funcionar temporariamente. Existem invocações com forças que trabalham pelo ego, que têm respostas, que são ao lado surpreendentes da lei divina. Porque tem gente que pede coisas por mal e consegue. Temporariamente, subordinadas a uma lei de causa de preto, vai agir. Então, o que a gente tem que entender é que eu posso pedir tudo. Eu tenho esse direito, e não tem essa história de Deus me dar aquilo que eu necessito. Eu posso pedir tudo desde que tudo seja algo que o Teu vá me inserir nesse fluxo divino e compartilhá-lo com todas as criaturas das minhas irmãs, utilizando a força que deve estar associada a uma oração de ordem em movimento completo, que é o amor. Francisco de Paula, Carlos Pinto, Francisco de Assis, todos eles faziam isto. Jesus, Krishna, Baal, Jentor, todos faziam isto movimentando-se com amor incondicional e que era capaz de fazer uma oração primeiramente por um terceiro ou por outra pessoa do que fazer por si mesmo. Esse é um dos segredos para que a nossa oração... Isso aqui é explicativo. Muito facamente, a gente tentou explicar como o movimento de conexão ou de reconexão da oração se dá. Vamos falar agora um pouco dos efeitos e da forma como a gente deve fazer, porque tem uma outra coisa dentro aqui, a meditação. A gente não falou dela aqui. Então, eu escrevi isto aqui ontem. que quando ele adoramos a um santo, geralmente é um ser desperto, ele corrige o movimento ou o odoniza e, através da sua consciência unificada, ele toca a consciência divina, parcial, que está na criatura, com a sua consciência já desperta e a criatura orante recebe a resposta. Muito bem. E aí a meditação. Se a gente tem a oração como algo ativo, a meditação é a base. Tudo isso que a gente falou da oração não vai funcionar se não nós tivermos a outra ponta, que é a meditação. A meditação é a base que proporciona um estado consciencial que não tem uma característica tão ativa quanto a da oração. A oração é um ativo. Tanto que a palavra em português latino vem de orar. Orar é a palavra, é verbo. A oração é a ação da palavra. Então, é um movimento característicamente ativo. A meditação, ela possui uma passividade, e eu vou usar aqui um termo emprestado do Huberto Roden, que é um grande, enfim, um grande instrutor espiritual que viveu aqui no Brasil no século XX, é uma passividade dinâmica, porque a meditação, ela proporciona um reequilíbrio das nossas estruturas energéticas. Até para eu fazer o aula ao movimento da oração de forma correta, eu preciso meditar. Porque como é que estão as energias normalmente? Por que um de nós aqui? Se nós fossemos capazes de fazer uma fotografia ou uma medição correta do estado energético que está posto aqui nesse quadro, que são os nossos chakras, os nadis, e a estrutura que nos envolve, o vibratório, que a gente chama de aura, que são fluxos de energia. Eu me lembro muitas vezes, eu me lembro uma vez, eu sempre conto essa história que é uma espécie de de penitência que eu faço, porque há muitos anos atrás, muitos anos mesmo atrás, o Dr. Frederic, através do seu médium, o Huberto, me chamou, porque ele queria mostrar como é que esses fluxos de energia se movimentavam no organismo, através das estruturas sutis, depois através dos núcleos celulares, das células, os canais que a gente chama de nadis, ou canalícolos de acupuntura, onde circula a energia que dá suporte ao organismo, e ele queria me mostrar isso e escrever sobre isso. O Huberto escreveu, sobre a foto do Frederico, umas 5 ou 6 páginas, até um pouco mais. Ele disse, olha, vamos fazer isso agora permanentemente. e por motivos, enfim, da vida da gente, na época a gente não conseguiu, muito mais por minha culpa, de não ter chegado lá, sentado o Huberto, agora vamos lá, vocês já escrevam essas 6 páginas, agora vamos psicografar mais alguma coisa. Mas eu me lembro perfeitamente das primeiras páginas, quando ele mostrava e dizia, o ser humano, esse quadro daqui é o quadro ideal, se você tira a fotografia de qualquer um, isso aqui é uma bagunça, esses fluxos não tem essa cor, muitas vezes é um pontinho fechado, apagado, outras vezes não é um pontinho fechado, apagado, mas é um troço meio assim, enrolado, onde as estruturas, em vez de seguirem um fluxo harmônico, se transformam em nós, novelos, liberatórios, e que vão se estruturando como, e tudo isso aqui é consciência, tá gente? São forças que vão se refletir na nossa consciência, tem pessoas que pensam, o que vai lá para a cabeça da pessoa é a estrutura que está ali nos chakras lá de baixo, a energia que está ali que está qualificando a sua emoção, quando a gente tem que fazer uma qualificação harmônica em que todas as estruturas, que não são só sete, entrem em ação. Repetindo, o nosso estado, se a gente tiver uma fotografia, é uma bagunça generalizada. O que que faz a meditação? A meditação vai trabalhando, quando eu ponho um estado meditativo, eu vou alargando a minha percepção, eu vou mudando a minha frequência vibratória, e vou, paralelamente a isso, vai acontecendo o que? O realinhamento dessas estruturas. Por isso é que quase todas as técnicas meditativas, e elas todas, muitas delas vieram do oriente, apesar de nós termos técnicas que são ocidentais, e são muitas, são muitas técnicas, mas quase todas elas se dirigem, é que nós entendamos que esta consciência, que não é nossa, ela está aqui, nós estamos inseridos na divindade. Esses três quadros aqui mostram a evolução de alguém, que primeiro tem uma consciência, se a gente fosse chamar o nosso, teria um quarto quadro aqui, tá? Não é bonito quanto eles. Esse aqui de alguém que já está meditando, que já faz nos seus chakras, estruturas onde a consciência se expressa em ascensão, vai elevando esse estado para integrar o ser no movimento único, o movimento olônico, um movimento que se dá quase sempre na forma de um toroide, mas é outro caso, mas ali a gente apresenta-se. E à medida que a gente vai alargando a consciência, e depois o ser até, não é se despersonificar, mas ele se irradia, e essa é a tentativa que é feita nesse desenho, a diversos campos vibratórios, a diversas dimensões, eu me posiciono numa matriz que permite, pela meditação, que a minha oração, que deve acompanhar, porque quando alguém medita de maneira consciente, correta, alargando a sua consciência, ele entra num estado que depois vai permitir que os seus movimentos de oração sejam de conexão muito rápida, rápida que eu quero dizer, muito velozes e quase que imediatas a esses estados de resposta divina. Teve um sábio, um sábio francês que viveu nos EUA, eu falo sempre nele aqui, Alexis Carrel, estudou a oração nos diversos aspectos. A beleza da história é, é aquilo que eu falei, você não precisa entender isso, concordar com isso, é um dom tão espontâneo que eu posso ser. Sentada pela voluntária, rezar um terço, se eu faço isso com um potencial de movimento que seja importante, vai ter efeito. Agora, se eu tenho consciência disso e alio isso à meditação, eu me preparo para entrar naquilo que Alexis Carrel chama de estado de oração. O estado de oração é como se nós estivéssemos permanentemente orando. Por quê? Porque eu consegui casar a minha consciência, meu estado consciencial que se atinge pela meditação, porque a meditação, essa facilidade dinâmica, ela tem um grande, ela tem um, o maior dos potenciais dela é a ruptura das leis kármicas. E à medida que eu vou largando a minha consciência, eu vou entrando em campos onde a lei kármica vai perdendo a sua força, porque à medida que eu vou largando a minha consciência, é como se eu fosse pegar essa figura aqui, pequenininha, e fosse alargando ela até que ela se tornasse, muito mal comparando, ela crescesse aqui, crescendo, crescendo até ser uma coisa só como Criador. E na hora que eu tenho isto, eu vivo e sou como Deus, não tem karma. Porque dentro de mim está o amor incondicional, dentro de mim está a compreensão absoluta. Sei lá, existe a compreensão absoluta, na verdade, não muito longe da nossa definição, mas eu me torno alguém que expressa a divindade em todo o seu potencial, e, portanto, as leis kármicas perdem o seu efeito, e a minha conexão é tão imediata que a minha palavra é uma palavra criadora. E aí passa a valer aquilo que Jesus disse, não é que você tenha certeza que você se conecta, que você tem com o divino um estado de união completa, você é Deus em ação. E aí, nesse momento, já não é mais o ego, não estou pedindo, aí eu posso fazer tudo, só que eu não vou fazer jamais nesse estado só para mim, senão não estou nele. Se eu fizer só para mim, o que ele marca, não estou nele, ainda não estou. Estou divergente dele em algum grau. Mas a meditação nos dá esse processo de realinhamento, de alargamento da consciência, de permitir que a estrutura divina e a energia divina em nós seja utilizada pela oração com potencial extremamente potencializado, vamos chamar assim. Ou seja, eu faço algo que é multiplicado numa regra simples, elevado a potência, reagem em graus de potência. E aí tem a outra coisa mais legal, o final dessa história. Final, isso pode ter final. A gente sempre brinca aqui na casa, que a casa tem como fundo os seus preceitos, e por isso a gente tem tantos estudos e grupos que se dedicam à meditação aqui, e à oração também, porque se tem gente que quiser lembrar, eu falo muito da oração porque a oração é muito desprezada. A oração é desprezada a ponto de ter uma expressão que é utilizada... Quem de nós nunca utilizou isso aqui? Agora o que resta é rezar. Tipo assim... Preparado pra fazer? Já acredito na fala, político, pra não ser que, só rezando. O que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. A oração é o ponto de partida, porque a realidade é imaterial. E é lá pra onde as coisas se resolvem. E pra isto ser pleno, todo mundo tem acesso. Porque o que resta é rezar, e na hora que a gente reza, a gente vê nos lápis, nos flashes de contato, que isso funciona. Mas quando cai na vida normal, a percepção robótica nos traz novamente pra... Bota a cangalha de novo, né? O antônio, e lá vai a gente olhando só pra aquilo aí. Nada parece ter razão nem significado pra nós. Mas quando a gente desperta, e por isso a meditação é importante, a meditação nos auxilia a perceber quase que naturalmente, quase como uma coisa que decorre. Quando eu medito, eu passo a ser alguém que ora. E ora com plenitude. Ora, todos esses santos faziam isso, sem que ninguém os tivesse ensinado. Esse é um dom natural da criatura. Vou voltar a repetir. Rezo, é conexão. A reza é uma conexão com a tua natureza divina, com Deus que não está fora, e não está só fora nem só dentro. É um Deus indefinível. Mas que dentro de nós ele se expressa quando a gente percebe isto, em tudo e em todos. Inclusive nas nossas ações. Mas o que é mais legal é isso. Voltando à casa. A casa então se baseava sempre desde o início em algum lugar em que nós trazemos um tripé. Oração e meditação. Ou meditação e oração. Sem que haja ordem de preferência. Uma coisa só. E a ação? E aí onde está o grande ponto que a gente precisa ter? Muito cuidado. Porque realmente a gente precisa agir no mundo. Nós temos um mundo material. Nós temos que agir ainda que a gente não queira. Já disse Krishna. Ele age sem agir. Ainda que eu não haja, eu estou agindo. Por negação. Mas a gente precisa agir. Mas olha que interessante. Esta percepção de estado que a oração aliada à meditação nos dá, esse poder, nos faz encarar as ações como subordinadas a esse estado e de uma forma em que a gente deixa de se achar. O que é deixar de se achar? Porque quando a gente tem essa visão torcida do ego, nós começamos muitas vezes a nos medir pela força aparente das nossas ações. Temos que fazer ações grandiosas, ações espetaculosas, ações que têm efeito, né? Às vezes até muito grandes, mas que muitas vezes estão ainda vinculadas ao ego. É um cuidado que nós temos que ter. Krishna disse isso para a Aruj, Jesus falou isso o tempo inteiro para os apóstolos. Ó, se você quiser medir pelas ações, toma cuidado. Igual esse pessoal aí, sacerdote, está lá no templo, está cumprindo todas as minhas votos da lei, faz a sua caridade, faz isso, faz aquilo e vá te tampor na sua frente. Já recebeu a sua paga, os aplausos das pessoas, da sociedade, o que seja. As ações ocultas, feitas sem essa visão, quando falam ocultas, não é aquela necessária, mas feitas com a retirada do eco da cena, são aquelas que devem ser feitas. Krishna falou a mesma coisa. Eu me satisfaço plenamente com aqueles que me devotam aos sacrifícios, que vão aos altares. Eu estou em tudo e vejo tudo, mas aquele que mais a mim está ligado é aquele que me busca para a mim se integrar. estar comigo numa unidade e a mim se fazer, se fazer semelhante a mim para que eu possa através dele agir. Esse a mim é o devoto mais querido. E aí a gente percebe o seguinte, mas também a gente tem ação. Por que a ação, quando ela é vista nesse ângulo, agora eu vou apagar aqui, a ação, por isso que tem uma figura geométrica que tem tantas significações, porque ela não é propriedade também de nenhuma religião, ela está presente em tudo. A ação está aqui nessa ponta. e ela está vinculada diretamente ao ápice desse tempo que está gravado por acima, que é a nossa representação da unidade cósmica, da unidade divina. Aqui embaixo estão os movimentos que devem nos levar à unidade divina. A oração e a meditação partem do homem para a realidade divina. Não vamos chamar de fora nem de dentro. Partem do homem para a realidade divina naquele pólo movimenta. Mas, no entanto, esta realidade divina está ligada por uma reta à ação que está aqui na porta. E tem o seu reflexo, a sua correspondência nesse triângulo virado para baixo em que a ação está aqui representada. Se nós temos a consciência de montar essa estrutura dentro de nós, ou seja, daqui, vamos chamar isso aqui de meditação e isso de oração. Esses movimentos nos levam. Primeiro levam a ponta do triângulo aqui, mas nos levam também a uma ponta de um triângulo ali que vai se refletir em nós. Portanto, as ações, muito estruturadas dentro dessa consciência, podem ser mínimas e terão um efeito espetacular, muitas vezes até completamente inesperado para nós. A gente, às vezes, fala assim, não adianta nada fazer só isso. Mas se eu estou fazendo só isso dentro deste contexto de consciência, o só isso não é só isso. É muita coisa. Hoje nós temos suporte até científico para provar que essa coisa é verdade. Repito algumas vezes aqui, Jesus usa uma bela figura para mostrar isso quando ele diz, e usa isso de duas formas também. O Reino dos Céus é igual uma pessoa que pegou uma massa de trigo, botou azeite, pegou um pouquinho de fermento assim e jogou. A massa cresceu e multiplicou-se de tamanho a partir de uma pitada de fermento. As ações que nós fazemos com essa consciência têm esse efeito. hoje nós temos o que se chama de teoria da complexidade, que surgiu do que era, no seu início, chamando a teoria do caos, porque tratava as estruturas caóticas ou aparentemente caóticas com tratamento matemático que depois foi se mostrando surpreendentemente, sei lá, revolucionário. e isso surgiu da percepção de um estudante do clima, de um cientista que estudava o clima e que usava um computador daqueles arcaicos do tamanho dessa sala que demorava horas para processar dados. e o clima a gente faz calculando dados, se colhe dados de pressão, joga dentro do computador e ele faz previsões de tempo. Naquela época não tinha nada do que a gente tem hoje, o cara jogava os dados ali e ia dormir. No dia seguinte ele chegava, ele jogou os dados no computador e no dia seguinte ele chegou e viu uma distorção enorme de resultado que ele jamais poderia esperar. Aí ele foi conferir o que ele tinha feito de errado e percebeu que ele tinha errado uma vírgula na décima-sétima casa. Desculpe, uma vírgula não. Um número na décima-sétima casa desse número. Aquele erro pequenino tinha gerado uma distorção no sistema que tinha aparecido de um tamanho enorme. Isso vale para o bem e vale para o lado ruim. Isso aqui é uma coisa que errou o sistema. Mas se nós fizermos pequeninas ações com esta consciência, que é assim que o universo responde, essas pequeninas ações terão efeitos muito maiores do que a gente pensa. Porque as respostas não são lineares, as respostas do holo-movimento não são lineares. São potenciais e muito potenciais. Portanto, quando eu oro, quando eu medito, eu não estou fazendo quando eu tenho essa consciência, não só por mim, mas eu estou fazendo por toda a criação. E se eu incluo dentro dela as pessoas, a minha consciência que eu quero que compartilhem comigo, esse processo ganha força e eu estou agindo e eu posso fazer uma pequenina ação e essa pequenina ação vai estar cheia desse potencial enorme aqui, desse iceberg, que é o triângulo voltado para baixo, que por sua vez está ligado à ponta lá de cima, que a gente disparou daqui e isto gera o milagre. Nós estamos acostumados a destrezar o milagre quando estamos chegando a uma era em que o milagre será natural e haverá pioneiros para isso, para provarem, isso já foi provado, mas para trazer esta prova mais para o dia a dia de que este processo é o processo real da vida e não aquele que a gente acredita ou acreditava em que só resta rezar, coração é coisa de carola, cara que fica ali sentado a repetir um doce que não tem nada a ver, quando não é nada disso. E a gente despreza esse valor. Mas a hora de não desprezar mais chegou. Eu agradeço demais ter chegado em um dia tão expressivo quanto esse, que é mais exemplo. Isso eu recomendo. Leiam São Francisco de Paula, a sua vida e vejam como ele atingiu esse estado, e quanto outros atingiram e quanto nós podemos atingir também. Não é privilégio, não é exceção, não é alguém que está melhor um que o outro, não é você que está mais evoluído do que o outro. Essa história não existe na criação. Essa história linear existe na nossa concepção parcial. As concepções da vida são muito mais amplas e chegou a hora da gente aceitar isso. Porque é uma boa aceitação. É algo que vai nos trazer para um grau de um patamar acima daquele que nós estamos vivendo. E mais ainda quando a gente consegue compartilhar isso com outros e incluir outros dentro desse processo. e se tudo é um, né? Por que não incluir os outros? Se tudo vai terminar na unidade? Bom, vamos fazer a nossa meditação? A gente tem 15 minutos e eu queria fazer hoje. Já que a gente falou, falou, vamos aplicar um pouco. Uma forma da gente chorar. Vamos fazer isso aqui. porque hoje essas velhinhas estão maravilhosas. Olha que beleza. Não tem choradeira. Agora, pode. Como a gente ainda vive nessa? Pode avagar, por favor. A gente vai fazer agora um processo para vincular oração e meditação. nos preparando para orar. Na verdade, a gente iria fazer... Não sei se vocês conhecem uma história, uma que a gente prepara. Se alguém de vocês quiser dar uma esticada nos braços, levantar a cadeira, as cadeiras aí não são confortáveis a ponto. De quem não tem uma vivência hoje, né? De estar sempre com a coluna ereta, de quem não tem a imagem hoje, pode ir. Conta-se que a senhora da oração, por favor, presente em todas as tradições, e um tão mal entendido, os mensageiros tão mal entendidos pelos seus próprios seguidores, cada vez mais, infelizmente, por uma parte que fica evidente aí pelas suas ações, que Deus tenha piedade e misericórdia. O Muhammad, que era um grande médium, um almer, conta-se que ele foi levado ao céu dos índios numa viagem astral, em que ele fez um desdobramento, partindo o desdobrado de Jerusalém, da pedra de Moriá. E foi encontrando todos os profetas, de Jerusalém, Jesus, que, para o islamismo original, todos sejam bem-vindos a Deus, nem Jesus, oraram e ele recebendo a recomendação que se deveria orar 50 vezes por dia. E aí, talvez, não entendendo essa história, que ele volta e transmitir isso, e as pessoas dizem, como é que alguém pode orar 50 vezes por dia? Vai lá e negocia essa história. Não dá. E aí, ele foi. E voltou. Olha, entre anos eu consegui 25. Não dá. Como é que imagina você parar 25 vezes, de hora em hora, ainda mais no povo, para rezar? Bom, para contar a história, que a gente precisa de tempo, ele chegou às cinco orações islânicas. O judaísmo tem três principais e outras acessórias. O catolicismo tem. Mas como as estruturas religiosas sequestraram isso? Isso tomou o peso. Mesmo que coisa. Na verdade, um estado de oração, quando alguém atinge esse estado, ele está orando muito mais que 50 vezes por dia. Ele está orando permanentemente. Então, o número de orações, lógico, se eu as fizer por concentração com a consciência, vai valer. Mas se fizer por obrigação, vale menos. Vamos respirar fundo. e pausadamente e ritmavelmente. E a ideia aqui é que, cada vez que a gente inspire o ar, a gente tem uma sensação, perceba a coluna vertebral, o tronco, o caule, onde partam as mãos da árvore da vida, da árvore cósmica, no oro ou universo, que se reflete em cada uma das suas criaturas, e nessa coluna, como cérebro, como trono, é o reflexo em nós, na estrutura que chamamos de corpo físico. Mas como nós já sabemos, ela é apenas uma das estruturas que habita a nossa alma e o nosso espírito. Então, vamos respirar profundamente, sentindo a coluna, a cada inspiração pelo nariz. E essa respiração faz vibrar a coluna, mostramos a vida espirituais aqui ao nosso lado, a cada um de nós, que vão aproveitar esse momento, para trazer a cada um de nós benefícios. Nós poderíamos procurar direcionar essa energia como uma cora, cotidianamente a vocês, a cada inspiração. E essa luz vai até o fim, vai até a base de focos. E quando nós respiramos, como se o ar e essa luz estivessem concentrados na região terminal, sai de nós, toda energia pesada, e nós vamos vendo esse conjunto da nossa volta, uma estrutura harmônica, como se fosse um ovo áurico, mas perfeitamente iluminável. Vamos deixar naturalmente que apareça a luz, como nós temos amigos espirituais aqui. certamente será por sugestão deles, a cor ou a frequência vibratória que nós sejamos nesse momento, mais habilitados e necessitados a trazer com as suas informações, com as luzes que vêm do alto, e nós já sabemos que o alto e o baixo saem no solo, o dentro e o fora saem no solo, nós vamos respirando, inspirando, e expirando. E daqui a um tempo, vamos sentir que a inspiração, agora puxa, uma energia, que vem lá de baixo e vai subindo pelo perigo, que vem lá de cima do coração, e vai ativar todos os centros divinos que nós temos, que estão na célula do nosso corpo. Toda célula do nosso corpo é um espelho do universo, das células dos corpos sutis, e nesse momento, e assim então, onde nós vamos convidar a divindade, para se assentar, para que possamos, um tempo vivo, guardar o fogo, indestinguível, a chama acrística, faz fazê-la, posta bem alto, brilhante, esta chama vai brilhar, agora no centro do nosso peito. Mais uma vez, as cores vão surgir naturalmente, seja a rosa, o dorada, o azul, o verde, o esmeralda, que puxa o prateado ao vermelho. e aí, aos poucos, as vezes percebendo, que nós somos, e do menos. O Cristo, e Jesus disse isso, nós somos a luz do mundo. Nós todos somos a luz do mundo. essa força humaniza, essa força humaniza, o nosso cérebro, e o nosso cérebro, e o nosso cérebro, e o nosso cérebro, momento de silêncio, saborear, a força dessa presença, em paz. O Senhor nos permite orar, e a oração deve começar, primeiro com um estado de gratidão, mas agora com todas essas portas acesas, e lâmpadas acesas, como diz o Paraná, nosso cérebro, suas portas estão abertas, suas luzes estão acesas, a treva, como ave escura, voa para alguns, vem para alguns. E essa gratidão, ao Divino, aos amigos espirituais, a tudo que recebemos, se expande num pedido inicial, para que nos conecte, nesse instante, com todos aqueles que estão, nesse momento, em todo esse pequeno planeta, mas serão certamente muitos milhões, que estejam orando, para que nós possamos participar dessa rede. que a nossa oração se expanda, através de toda a sincera oração, de agradecimento, de conexão ao Divino, partindo de que coração seja, onde esteja, como veja, a Deus. Sentindo isso, nós somos um, e somos um. vamos rogar, por todos aqueles que necessitam, estejam onde eles estiverem no planeta, sofrendo ocultamente, pelos postos, milhões que necessitam de alimento, milhões que sofrem calados, com dores ocultas, que nesse instante, nessa força de luz, matiam-se a cada um deles, nesse nosso país, no mundo inteiro. esta chuva de luz, que nós visualizamos em nós, que se uniu, a uma espera, de luz infinita, que desce do alto, movida pela nossa oração, caia, sobre cada um desses necessitados. e finalmente chega um instante, de dois movimentos, aquele que vamos pedir, por quem nos pediu, e que dissemos, quantas criaturas nos oram, oração por seus familiares, por seus amados, por amigos, que muitas vezes nem conhecemos, mas que nesse instante nós sabemos, que a conexão, é real, é possível, é ativa, é viva, que nesse momento esta luz, que a nossa oração, e por Deus, acende, possa atingir especificamente. A esses irmãos e irmãs, aqui mesmo sobre essa mesa nós temos, dois recipientes como homens, daqueles que estão, daqueles que estão, libertos já do corpo físico, daqueles que estão vergados, pelas forças do desequilíbrio, seja em que nível for, eles possam todos receber. mergulhados nessa luz, vamos pedir pelos nossos familiares, pais, filhos, mães, amigos, todos nós sabemos como e a quem dirigir, e por fim, com pleno direito, com plena consciência, em silêncio, peçamos por nós, por aquilo que, como filhos de Deus, temos o direito de pedir, porque, quando recebermos, não será apenas com nossas mãos fechadas, que guardaremos, mas com mãos abertas, que não têm medo algum, porque a abundância infinita, jamais, deixa de fluir, por um filho ou uma filha, que ganhe essa consciência. Vamos pedir, sim, porque certamente, jamais será só para nós, e guardaremos as dádivas e as bênçãos, do nosso pequeno movimento de oração, nesse instante, mais em conjunto, com a presença, e agora a sentimos plenamente, de Francisco de Paula, e de seu irmão de alma, Francisco de Assis. Pessoal, movimentemos a nossa emunar, a nossa fé, até que, por fim, como uma sinfonia, que surgiu e brotou da fonte de nosso coração, um último movimento de novamente, rendermos a nossa gratidão. 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 sem esquecermos de rogar perdão, sem esquecermos de rogar perdão, por todos os nossos desequilíbrios, e forças, para que a nossa certeza se movimente, e possa criar mundos, porque esse é o nosso destino. E nessa gratidão, nos recolhemos, voltamos a perceber o nosso corpo, com os chakras, acesos e iluminados por essas luzes. Nesse estado, vamos voltando, contraindo a nossa musculatura, dizendo o amém, ou assim seja, que selam todo esse processo, contraindo os músculos, voltando, a saber que temos um corpo, que nele vivemos, que Deus permita que seja por muitos e muitos anos, mas que não somos ele, somos espírito, e é um espírito, onde construiremos a nossa morada, e nada a avalará. um nesse, nem em nenhum outro mundo. Amém. 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 por qualquer imperfeição e só eu sei quais muitas são as incapacidades que nós temos transmitido que eles nos querem fazer e passar por vocês e uma ótima semana para todos. Obrigado.